Dia e Noite Mery França e Eliardo França Não sei se gosto mais do dia Não sei se gosto mais da noite De dia eu posso brincar Mas de noite eu posso sonhar De dia eu posso balançar Vou alto, bem alto no meu balanço Mas de noite eu posso sonhar De dia eu posso ler Mas de noite Ah, de noite eu posso sonhar Não sei se gosto mais do dia Não sei se gosto mais da noite Fim, até a próxima história Não sei se gosto mais do dia Não sei se gosto mais do dia